Simbora Marcelândia, vamos começar o baile não vem assim Vamos mexer, mexer, sucesso de Cleiton Lima Au! Esse é o som que eu adoro, ninguém sabe mas eu moro Bem lá perto do forró e direto eu vou pra lá Botar um pouco pra quebrar, as pernas pra remexer Agarrado na menina, agora eu quero ver Ninguém vai mais se caparar, esse barão animado O fogão acelerado e todo mundo vai mexer, 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 mexer Agora quero ver você mexer Mexer, 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 mexer Agora todo mundo vai mexer Mexer, 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 mexer Agora quero ver você mexer Mexer, 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 mexer Agora todo mundo vai mexer Esse é o som que eu adoro Ninguém sabe, mas eu moro Bem lá perto do forró Direto eu vou pra lá Botar o corpo pra quebrar As pernas pra remexer Agarrado na menina Agora eu quero ver Ninguém vai mais ficar parado Nesse bailão animado O povo vai acelerar E todo mundo vai mexer Mexer, 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 mexer Agora quero ver você mexer Mexer, 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 mexer Agora todo mundo vai mexer Simbora Vai mexer, 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 mexer Agora quero ver você mexer Mexer, 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 mexer Agora todo mundo vai mexer Simbora E agora 1 2 3